Popstation, oferecimento. CVC, sonhe com o mundo, a gente leva você. Conra de Punta da Leste, resort e cassino. Max, um produto total alimentos. Joy e Léos, Shopping Parque Dom Pedro. É isso pessoal, muito bom dia e muito bem vindos a mais um Popstation entrando no ar aqui pela Band. Um oferecimento de Conrad Punta da Leste, resort e cassino. Seguinte, vocês sabem que o Conrad tem pacotes especiais para o público brasileiro, né? Um deles a Semana da Sorte. E agora, esse ano foi lançado, gente, o Crazy Roll Age. Que é muito legal porque você comprou no seu pacote, além de você sair de charter do Conrad, ou seja, voo fretado, você tem traslado, café da manhã, quatro noites lá em Punta da Leste. Você ganha também um dinheirinho para fazer as suas apostas lá no cassino e brincar no torneio do Crazy Roll Age e ganhar aí mais de 5 mil dólares em prêmios, ok? Muito bacana, né? Gente, fica aqui minha dica, procure uma das lojas da CVC ou então se a gente viaja em preferido e vá conhecer Punta da Leste, que é um charme. Numa parceria do Conrad junto com a CVC, nós fizemos o nosso Tour do Vinho. Hoje, nós oficialmente estamos terminando com o Tour do Vinho, mas lá no Uruguai, em Montevideo, eu tive uma parada muito bacana no Ministério do Turismo e conversei com o Ministro do Turismo Uruguai, o Hector Lescano, que vai nos posicionar um pouco a respeito desse país tão bonito, tão bacana, que tem grandes coisas para oferecer para todos nós. Vamos conferir então minha conversa com o Hector Lescano. Pop Station, oferecimento, Starbucks, Cambuí, Iguatemi e Parque Dom Pedro. Pessoal, a partir de agora, convido a todos vocês a acompanhar uma entrevista muito bacana que nós vamos fazer com o Ministro do Turismo e Esportes do Uruguai, o Sr. Hector Lescano, que vai nos atender aqui no Ministério para nos falar um pouquinho sobre o seu país, sobre a sua cultura, sobre o seu povo e tudo aquilo que o Uruguai tem de muito bom para oferecer para todos nós. Vamos lá? A partir de agora, estou tendo muito prazer em estar aqui entrevistando o nosso Ministro do Turismo Uruguaio, Dr. Hector Lescano. Por favor, muitas graças por me receber, por sua atenção. Já aproveito para começar a minha entrevista com o Hector. Já mostrei para ele. Nosso secretário, Rui Rabelo, da Indústria, Comércio e Turismo de Campinas, está aqui presenteando o Hector com alguns números da nossa cidade e também com um livro, gente, maravilhoso, que você aí da nossa região, se não conhece, tem que conhecer a respeito da Mata de Santa Genebra, que é algo fantástico em termos de natureza que nós temos no Brasil. Então o Hector já está devidamente presenteado. Hector, eu sei que os brasileiros vêm, o número de brasileiros vem aumentando muito no segmento do turismo no Uruguai. Fala pra gente, um país tão perto, mas eu sei que tem muita gente que não conhece ainda todas as possibilidades que o Uruguai tem pra nos oferecer. Vamos começar a nossa viagem. Bom, muitas graças. Efectivamente, estão vindo cada vez mais brasileiros que descobrirem o Uruguai. Mas o Brasil passa a ter uma importância estratégica para as políticas de turismo públicas e privadas, que trabalhamos todos muito juntos aqui no Uruguai. Temos uma floresta realmente magnífica, uma infraestrutura realmente muito adequada. Alguns lugares como Punta del Este, como dizemos que é o bus que insignia. Mas, o país aposta ao turismo e, por tanto, temos por ali também uma promoção que diz um turista, um amego. Porque queremos criar essa consciência. Bom, nós temos os senderos do vinho que você está trabalhando. Outra coisa muito importante, gente, que é o motivo da minha viagem, é a questão. Primeiro, uma questão gastronômica, das carnes tão famosas que o Uruguai tem. E agora, o vinho com uma grande embaixadora que é a Taná. Taná, como não, tan nosso. Tan uruguai com um sendero, o caminho do vinho, com o qual se vão sumando. Bodegas que são, ademais, uma larga tradição familiar. Algumas que têm magia, que têm história, nostalgia, em suas cavas, que cada vez melhor preparadas para receber o turista com o melhor. Me diga uma coisa. Aqui no Ministério do Turismo, atrás de nós, nós temos aqui mais uma referência do Carlos Paz Vilaró, com uma que deve ser uma das suas maiores paixões, que é a representatividade do candombe, que é o carnaval uruguaio, que eu sei que é um grande produto de exportação. Fala pra gente a respeito dessa parte cultural negra que o Uruguai tem muito forte e do seu carnaval, que é muito peculiar, diferente do nosso no Brasil, mas tão bonito quanto. Bom, o Carlos Paz, como você disse, Vilaró é um ícone do arte uruguai, realmente, e latino-americano, e está muito vinculado ao África, ao todo o nativo e o criollo, e é recordado, ademais, por essa luta incansável por encontrar a seu filho, um dos sobreviventes da tragédia dos antes, já há muitos anos. E, bom, temos mais de 200 fiestas tradicionais em nosso país, que se festeja com uma grande presença da comunidade. Uruguai, ademais, está apostando a ser centro de conferências, de eventos, de reuniões de todas as partes do mundo, deportivas, sociais. Gente, uma vez que Héctor também comanda a parte de esportes, aí eu vou entrar já num tema muito interessante, principalmente por causa da época, quais são as suas perspectivas com relação a Celeste, nesse Mundial da África do Sul, e eu fiquei sabendo que, aqui fora, que existe uma vontade já, e um trabalho sendo iniciado, para que o Uruguai, em conjunto com a Argentina, venha a receber o Mundial de 2030. O projeto já saiu da gaveta, já estão sendo trabalhados. Sim, 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 trabalhando forte porque o deporte significa muito no país, deporte, educação física e regressão. Depois, neste momento, por uma lei aprobada por unanimidade, é obrigatória a educação física, em todo o sistema público escolar do país. Vamos tratar de trasladá-lo aos outros niveis da cadeia da enseñanza. Mas, aparte disso, que nos ocupa, por certo, muita energia e prioridade, o futebol, entre outros deportes, é, sem dúvida, uma grande paixão nacional, uruguaia. E, bom, temos dois grandes equipos, como o Nacional e o Peñarol, que han jogado muitas vezes no Brasil, mas também há muitos outros, como o meu, que se chama Liverpool. Liverpool. Liverpool, sim. Que, neste momento, foi à Copa Libertadores, de maneira que, a partir deste momento, somos Liverpool de América. Olha o que uma paixão faz. Estamos por aí com algum quadro brasileiro. Bom, gente, vocês tiveram, então, grandes informações com o nosso ministro do Turismo e Esportes do Uruguai, Hector Lescano. E o seguinte, eu falei que faltou perguntar alguma coisa pra você, Hector, e ele falou assim, lógico, você tem que falar que as uruguaias são muito bonitas, para quem, possivelmente, possa estar solteiro no Brasil, querendo um amor. Meu primo, eu tive um primo casado com uma uruguaia. Sim, sim. E também você, mulher, que por acaso queira vir conhecer os homens uruguais, eles têm um quê de europeu na América Latina. Então, você pode vir conhecer uma gente muito bacana, muito hospitaleira, assim que você tem grandes atrações no Uruguai, e atrações para todos os tipos de gostos, e para todos os tipos de bolsos também, como o Hector já nos falou. Hector. Muito graças. Muitas graças por sua atenção. Sim. É isso aí, gente. Vocês conferirem, então, minha entrevista com Hector Lescano, ministro do Turismo Uruguaio. Ok? O ministério é lindo. E aí, depois do intervalo, nós voltamos para mais duas vinícolas, as últimas desse tour incrível que nós fizemos, e que você tem a oportunidade de fazer indo numa das mais de 400 lojas da CVC, ou consultando aí o seu agente de viagem preferido. Então, não sai daí não. O Opsation volta já já. Ah, não sei o que eu vi em vocês. Desligam a minha televisão bem no meio do filme. Insistem em vestir o meu lençol. E vivem perdendo suas coisas por aí. Mas, apesar de tudo isso, vocês são as pessoas mais importantes da minha vida. Max Recomenda, feita com ingredientes selecionados e o único com o ingrediente secreto de sabor, a partícula M. Se é... É Max. Praias maravilhosas. Sol o ano inteiro. O Nordeste é tudo de bom. E fica melhor ainda com esta super oferta da CVC. Uma semana em Porto Seguro, por apenas 10 vezes de 59 reais. Isso mesmo. Uma semana nesse paraíso no Nordeste, por apenas 10 vezes de 59 reais. Você encontra essa e muitas outras ofertas no seu agente de viagens ou nas lojas CVC. Sonhe com o mundo. A gente leva você. Explore seu momento, Outback. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho